Fala, meus amigos. Ontem à noite tivemos mais um caso entre Chapadão e Pedreira na zona norte do Rio de Janeiro. E contaremos pra você como foi. Querem que as notícias continuem a todo vapor no canal? Fala pra mim de qual lugar do Brasil está assistindo esse vídeo. Assim vamos ler todos e saber se só tem carioca ou gente de fora. Quando começou a chegar a madrugada em Costa Barros, a balaria foi desenfreada entre as divisas do Complexo do Chapadão e Complexo da Pedreira. Muitos pensaram que era mais uma vez o Chapadão tentando entrar numa das comunidades da Pedreira, mas não foi só isso. Segundo informações que passaram pra nós, os caras do Chapadão pegaram um envolvido que formava dentro do Morro do Chaves em Barros Filho, que faz parte do Complexo da Pedreira. Uns disseram que ele tinha largado tudo e estava de morador, outros disseram que ele tinha negociado pra pular pro Gogó de Guadalupe, e quando chegou lá, os caras prepararam um Troia e levaram ele pro tribunal. Pior foi. Os caras do Gogó foram na divisa da Pedreira e largaram ele lá, daquele jeito que nós sabemos. E vendo essa cena, a contenção da Pedreira largou o dedo e a balaria começou.